Este lago pitoresco em Camarões causou milhares de mortes. Em 1986, os habitantes de um pequeno povoado perto do lago Niles ouviram um estranho barulho estrondoso. Pilares de spray e espuma se ergueram acima do corpo de água, e a água ficou vermelha. Nos dez minutos seguintes, todos os seres vivos em um raio de 25 quilômetros morreram. 1.746 pessoas foram vítimas da explosão do lago. A explosão no lago Niles não foi o primeiro desastre desse tipo. Hoje, só em Camarões, existem cerca de 43 lagos potencialmente perigosos. Eles explodem a cada poucos anos, e ninguém sabe como evitar isso. Então, lagos explodindo pode ser o novo cenário do apocalipse? O desastre do lago Niles foi causado por um fenômeno que os cientistas chamam de erupção límnica. E não é como uma erupção comum ou uma explosão subaquática. Tal catástrofe pode acontecer em qualquer lago vulcânico. E a razão é o dióxido de carbono. CO2 é altamente solúvel em água e pode acumular-se lá em grandes quantidades. Como os lagos vulcânicos estão localizados em crateras, grandes quantidades de dióxido de carbono entram neles através de pequenas rachaduras no fundo. Por exemplo, existe um reservatório de magma sob o lago Niles, em Camarões, a uma profundidade de cerca de 80 quilômetros. Libera CO2, que se infiltra na rocha e supersatura a água nas camadas inferiores do lago. No momento em que a pressão da água dessas camadas se torna crítica, ou ao contrário, diminui, o gás carbônico irrompe debaixo do lago e forma uma nuvem invisível. Durante o desastre em Camarões, uma nuvem de dióxido de carbono com um volume de mais de 1 quilômetro cúbico e uma massa de quase 1.3 milhões de toneladas subiu das entranhas do lago Niles. No mesmo momento, uma coluna de spray e espuma com cerca de 100 metros de altura irrompeu no céu sobre o lago. A erupção também desencadeou uma onda de 25 metros que atingiu a costa e derrubou parte da floresta próxima ao lago. Ao mesmo tempo, a água em Niles ficou vermelha. O fato é que as camadas profundas do lago, saturadas de ferro, surgiram na superfície como resultado da explosão. Lá, sob a influência do oxigênio, a água se oxidou e adquiriu uma cor profunda de ferrugem. Mas como o dióxido de carbono é mais pesado que o ar, uma nuvem mortal desceu para o vale. O envenenamento por dióxido de carbono ocorre com pouca frequência. Normalmente, sua concentração no ar não ultrapassa 0,5%. Mas se esse número subir para 5%, uma pessoa sentirá tontura, náusea, sonolência e dificuldade para respirar. Se a concentração de dióxido de carbono aumentar para 10%, pode provocar convulsões, coma e até levar à morte. E se você se encontrar em uma sala onde o ar é 30% CO2, você perderá a consciência instantaneamente. Não há chance de sobreviver em tal situação. Veja bem, o dióxido de carbono faz mais do que apenas causar sufocamento. Ele entra na corrente sanguínea e substitui o oxigênio, o que pode causar a parada cardíaca completa e danificar órgãos internos, incluindo o cérebro. A concentração exata de CO2 na nuvem que surgiu do lago Niles é desconhecida, mas foi definitivamente mais de 30% porque o gás matou instantaneamente 1.746 pessoas e 3.500 cabeças de gado. Somente aqueles que estavam em terreno elevado quando a nuvem desceu ao vale conseguiram escapar. Além dos sinais de sufocamento, apareceram bolhas e manchas vermelhas no corpo das vítimas. E os sobreviventes se lembram de sentir o cheiro de enxofre e ovos podres. Muito provavelmente outros gases vulcânicos, como o sulfeto de hidrogênio, escaparam das entranhas do lago Niles junto com o CO2. Depois de um tempo, a nuvem simplesmente se dissipou na atmosfera. Entre aqueles que estavam em um raio de 25 quilômetros do lago Niles, apenas 161 pessoas sobreviveram. Mas o pior é que este desastre não é o primeiro da história e nem o último. Dois anos antes de uma erupção limnica no lago Niles, a 100 quilômetros de distância ocorreu um desastre semelhante. À noite, os moradores da área ouviram uma estranha explosão vinda do lago Monon. Naquele momento, um caminhão com 12 pessoas passava pelo vale próximo ao lago. O motor do carro parou de funcionar imediatamente quando o dióxido de carbono deslocou o oxigênio e a reação de combustão não pôde mais ocorrer. As pessoas ficaram presas. O motorista e nove passageiros perderam a consciência e morreram no local. As duas pessoas sentadas em cima do caminhão sobreviveram. Isso porque o dióxido de carbono é mais pesado que o oxigênio e o nitrogênio que compõem o ar. Então, a nuvem incolor que surgiu das profundezas de Mononon estava se movendo perto do solo. As vítimas tinham bolhas na pele como se fossem queimaduras. E estranhas manchas descoloridas na pele que os médicos não conseguiam explicar. Os sobreviventes relataram sentir um odor amargo e ácido que não é característico do CO2. A nuvem provavelmente consistia de uma mistura de gases vulcânicos. No total, 37 residentes locais morreram naquela noite. Os pesquisadores acreditam que tal erupção pode acontecer novamente muito em breve. Dessa vez, acontecerá no lago Kivu, situado na fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda. E essa catástrofe, que pode acontecer a qualquer momento, corre o risco de se tornar a maior da história e ceifar a vida de milhões de pessoas. Mas o que desencadeia essas erupções límnicas? Talvez a razão esteja na produção industrial de gás de lagos vulcânicos. O lago Kivu não é como Niles ou Mononon. Ele está localizado não em uma cratera vulcânica, mas em um ponto de fratura da crosta terrestre, chamado de Fenda. Além disso, o Kivu é muitas vezes maior. Seu comprimento é de cerca de 90 quilômetros, sua largura é de 50 quilômetros e sua profundidade média é de 220 metros. As margens do lago são densamente povoadas, mas sua principal diferença em relação a outros lagos límnicos é que as águas de Kivu estão saturadas não apenas com dióxido de carbono, mas também com metano inflamável. Isso porque o lago abriga colônias de bactérias que absorvem grandes quantidades de CO2 e produzem metano. Segundo estimativas preliminares, as águas do lago podem conter 65 quilômetros cúbicos de metano e 256 quilômetros cúbicos de dióxido de carbono. Isso é cerca de 2% de todo o CO2 produzido pela humanidade por ano. Se ocorrer uma erupção nímica no lago Kivu, as consequências serão terríveis. O metano será o primeiro a se soltar. Uma enorme nuvem cobrirá as ilhas do lago Kivu, matando todos os seres vivos em seu caminho. A população da maior ilha, Idui, que tem cerca de 250 mil habitantes, não terá tempo de escapar. Em concentrações suficientemente altas, uma nuvem de metano pode matar não apenas humanos e animais, mas até plantas. Felizmente, o metano é muito mais leve que o ar e é provável que a nuvem suba rapidamente e se dissipe na atmosfera. Mas isso não salvará os moradores das áreas coceiras do lago Kivu. Em alguns segundos, uma nuvem gigante de CO2 explodirá do lago. Cerca de 2 bilhões de toneladas de gás vão afundar no vale ao largo da costa e causar a morte de cerca de 2 milhões de pessoas que vivem na área. Além disso, uma erupção límnica resultará em um gigantesco tsunami no lago que varrerá os assentamentos coceiros da face da terra, deixando milhares de sobreviventes desabrigados. Mas o mais assustador é que o lago Kivu é imprevisível, é instável. Os pesquisadores não sabem exatamente quando o desastre acontecerá, mas sem certeza de que pode acontecer muito em breve. Como o lago está localizado em território ruandês e congolês, os dois governos tiveram que tomar todas as medidas de segurança possíveis para proteger a população. Mas em vez disso, os países decidiram extrair metano de Kivu para suas usinas de energia. De fato, o gás é extraído do lago desde os anos 60. Uma pequena estação alimentou a cervejaria na margem do lago Kivu por 40 anos. E em 2016, o governo de Ruanda lançou o primeiro projeto de produção de gás em larga escala. Kivu Watt Uma barcaça com equipamentos está localizada a 300 quilômetros da costa, acima de uma das partes mais profundas de Kivu. Quatro tubos descem a uma profundidade de 350 metros e bombenham a água saturada de gás. À medida que a água sobe, o metano dissolvido e o CO2 voltam a ser bolhas de gás. Nesta fase, 80% do metano e 40% do dióxido de carbono são bombeados para uma câmara separada. E a água desgazeificada é drenada a uma profundidade de 240 metros. A mistura restante de gases é trazida para a torre em uma barcaça. A água limpa retirada de uma profundidade de 40 metros também é bombeada para lá. A pressão na câmara aumenta e a maior parte do dióxido de carbono se dissolve novamente. A água saturada de CO2 é devolvida ao lago a uma profundidade de 60 metros. O resultado desse processo é uma mistura de gases composta por 85% de metano. É compactado e enviado para uma estação de energia na costa. Esta interferência no delicado equilíbrio de Kivu parece assustadora, mas os pesquisadores afirmam que essa produção de gás, ao contrário, pode reduzir o risco de uma erupção límica no lago. Dizem que para evitar uma possível explosão, basta evitar que o metano se acumule na água. E a extração de gás é uma ótima maneira de reduzir a concentração de gás. Mas o importante é não piorar. Afinal, como se viu, os riscos aumentam se a água já desgazeificada for bombeada indevidamente para o lago. Na verdade, as camadas inferiores do Kivu consistem em água salgada e saturada de gás, alimentada por fontes vulcânicas. E as camadas superiores consistem em água doce sem impurezas de metano e dióxido de carbono. Como as camadas de água doce e salgada não se misturam, a pressão no fundo do lago mantém o gás no estado líquido. Em 2009, os governos de Ruanda e do Congo adotaram um documento indicando que a água salgada desgazeificada deve ser devolvida a uma profundidade de pelo menos 260 metros. Caso contrário, a água salgada misturada com as camadas superiores de água doce pode não apenas destruir peixes e plantas no lago, mas também desencadear uma erupção límica. E Kivuat ignora esses requisitos, bombeando água a uma profundidade de 240 metros. Mas na verdade, mesmo que todas as precauções sejam seguidas, o desastre do lago Kivu é inevitável. Afinal, há evidências de que lagos vulcânicos explodiram muito antes do início da produção de gás. Em janeiro de 2017, uma erupção límica poderia ter matado milhares de pessoas no sul da Itália. A questão é que no lago Avernus, localizado na cratera de um vulcão, todos os peixes morreram repentinamente. A razão para isso acabou sendo que o lago virou. Durante os meses de inverno, a temperatura da água da superfície em Avernus cai para 4 graus Celsius. Ao mesmo tempo, as camadas inferiores saturadas com dióxido de carbono permanecem quentes. A certa altura, a água fria vai para o fundo, deslocando as camadas inabitáveis para a superfície. Todos os peixes do lago morrem em um instante. O dióxido de carbono também é liberado na atmosfera. Felizmente, sua quantidade no Avernus é insuficiente para causar uma erupção límica. Os pesquisadores afirmam que essas viradas do lago ocorreram a cada poucos anos nos últimos dois séculos. Como esse processo é cíclico, as erupções límicas poderiam ter acontecido em um passado distante. Em 1986, essa foi a pergunta feita por Samuel Frith, pesquisador da Swansea University. Ele acompanhou uma missão científica aos camarões imediatamente após o desastre do lago Niles. E Frith notou um detalhe estranho. Não havia nenhum peixe morto no lago após a explosão. Mas há mais do que isso. A população local disse que Niles nunca teve nenhum peixe. Isso é estranho, porque o resto dos lagos vulcânicos da região estão cheios de vida. Isso levou o explorador a acreditar que a erupção no lago Niles não foi a primeira. Muito provavelmente, uma catástrofe semelhante já aconteceu pelo menos uma vez nos últimos 50 anos. Além disso, o pesquisador acreditava que ocorria em intervalos regulares por muitas centenas de anos. De fato, referências permaneceram até mesmo em mitos e lendas locais. Por exemplo, a lenda do lago explodindo foi preservada entre o povo Kohn. Nos tempos antigos, o chefe Bamessi convidou os Kohns para seu assentamento, mas com o tempo ele sentiu que seu poder poderia ser abalado pelos estrangeiros. Então, o chefe Bamessi sugeriu ao líder Kohn reunir os homens indesejáveis de ambas as tribos em duas casas e queimá-los. Mas, quando os chefes atraíram os homens para uma armadilha e atearam fogo nas casas, descobriu-se que o chefe Bamessi deixou uma porta aberta em sua cabana para que seu povo escapasse do fogo. O líder Kohn não suportou tamanha vergonha e decidiu se matar. Ele ordenou que sua tribo não realizasse os ritos fúnebres, mas deixasse seu corpo e simplesmente saísse de Bamessi. Quando o líder Kohn se enforcou, os fluidos de seu corpo formaram um lago e o povo Bamessi resolveu pescar. Mas no momento em que seus barcos entraram na água, houve um estrondo e o lago explodiu, afogando todos os Bamessi. No noroeste de Camarões, onde fica o lago Niles, existem mais de 250 grupos étnicos e nações diferentes, cada um com suas próprias crenças e folclore, mas todos compartilham mitos sobre lagos perigosos. Algumas nações têm encontros de espíritos malignos saindo do lago como névoa e destruindo toda a vida, levando as almas das pessoas com eles. Algumas lendas mencionam explosões de lagos, e algumas pessoas acreditam que os corpos de água são habitados pelas almas de seus ancestrais que punem aqueles que os desrespeitam. Essas histórias sugerem que as erupções líminicas de Camarões podem ter ocorrido centenas e milhares de anos atrás, aterrorizando os povos indígenas. Portanto, não é produção de gás que os aciona, é outra coisa. A antropóloga Eugênia Shanklin, que coletou e analisou os mitos das pessoas que vivem perto do lago Niles, notou uma característica estranha. A maioria das catástrofes relacionadas a lagos descritas nas lendas ocorrem no início da estação chuvosa, e há uma explicação científica para isso. A razão é que uma erupção límica acontece quando o metano e o CO2 dissolvidos nas camadas inferiores da água voltam a ser gás. Para isso, basta alterar a pressão nas camadas inferiores do lago e a temperatura da água ou sacudir o lago como uma lata de refrigerante. Isso significa que um terremoto, atividade vulcânica perto do lago, deslizamentos de terra, desmoronamentos e até chuva comum ou vento forte podem desencadear uma erupção límica. Em outras palavras, qualquer coisa pode se tornar um gatilho a qualquer momento. E a única forma de evitar a catástrofe é extrair gás das profundezas do lago, o que também pode levar a uma erupção límica. Acontece que não há como evitar o desastre, mas há alguma chance de escapar? No final de agosto de 2022, habitantes de assentamentos perto do lago Cookie começaram a deixar suas casas em massa. Então, as águas do lago mudaram repentinamente de cor e o cheiro de enxofre começou a se espalhar pelo vale. O lago Cookie está localizado a apenas 10 quilômetros do lago Niles e também fica na cratera de um vulcão. Se ocorrer uma erupção límica aqui, uma nuvem mortal pode matar dezenas de milhares de pessoas. Mas o mais assustador é que, após a erupção do lago Niles, o lago Cookie e outros reservatórios vulcânicos da região foram testados quanto à presença de grandes quantidades de CO2 em suas águas. E o Cookie foi declarado seguro. Parece que apenas nos últimos 36 anos, ele acumulou gás suficiente para explodir. Para evitar o desastre, é necessário realizar monitoramento anual do conteúdo de gás nas camadas inferiores de todas as 43 lagoas potencialmente perigosas. E isso é apenas em camarões. Em vez disso, o governo instalou sensores CO2 nas costas de apenas alguns deles. Os sensores devem alertar em voz alta os moradores sob um aumento repentino da concentração de dióxido de carbono no ar. Dessa forma, as pessoas terão cerca de uma hora para evacuar para um local seguro. E se você acha que a explosão de lagos é apenas um problema de camarões ou do continente africano, tenho mais notícias para você. Os corpos de água potencialmente perigosos são lagos perto de Mammoth Mountain, nos Estados Unidos, Lago Macho, no Japão, Lac Pavan, na França, reservatórios da região vulcânica de Eiffel, na Alemanha, e todo o Mar Negro, cuja explosão pode levar ao desastre em seis países ao mesmo tempo. Então, o que você deve fazer se se encontrar perto de um lago potencialmente perigoso? A primeira regra é ter cuidado. Lembre-se de que qualquer desastre natural pode desencadear uma erupção límnica, desde o terremoto mais fraco até longos períodos de chuva forte. Se o clima na sua área mudar repentinamente, é melhor evacuar por alguns dias. A segunda regra é confiar no seu olfato. Muitas vezes, a nuvem que sai do lago contém impurezas de sulfeto de hidrogênio e outros gases vulcânicos. Assim, se você sentir cheiro de enxofre, ovos podres ou soda no ar, passe para a próxima regra e suba para o terreno mais alto mais próximo. Lembre-se de que o dióxido de carbono que faz perigar a vida é muito mais pesado que o ar, então ele se deslocará pelo solo. Então, quanto mais alto você estiver, mais chances terá de permanecer vivo. A próxima regra é aprender a respiração se estiver na nuvem. A concentração de CO2 na nuvem excede 30% e então você corre o risco de desmaiar na primeira respiração. Portanto, tente não respirar e saia da zona de perigo o mais rápido possível. É melhor andar a pé e em um ritmo tranquilo para aprender a respiração por mais tempo. E nem tente sair da zona de perigo de carro porque o dióxido de carbono não vai deixar você ligar o motor e você só vai perder um tempo precioso. E a regra final é estar preparado. Se você mora perto de um lago perigoso, não hesite em comprar uma máscara com um tanque de oxigênio. Em caso de desastre, isso salvará sua vida. Uma erupção límica só pode ocorrer em um lago cujas águas são supersaturadas com dióxido de carbono. Mas o mesmo não acontece necessariamente em lagos vulcânicos. Teoricamente, quase qualquer corpo de água pode ficar saturado com gases dissolvidos, seja de fontes subterrâneas que o alimentam ou intencionalmente para fins industriais. Tem certeza de que o lago no parque central da sua cidade é 100% seguro? Tchau! 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 Tchau!